Vamos ver os gás manobrando aí Explosão danada Mas o paluco já está estacionando Olha a desgraça daquele idioma do caralho Agora foi para o Robo 2 aqui Esse carinho conhece ele? Eu já vou virar aqui Espera aí o primeiro Para de chegar Já está vindo outro de baixo atrás também Tem que esperar Está saindo outro Olha, apetei qualquer um Quero que se fuga Aqui tem que distanciar mais aqui do caminhão Acho que ele não vai vazou Você vai fazer o que? Quero ver se eu consigo manobrar Mas esse lado você consegue virar de uma vez? Não, não Se você virar aí você vai bater A gente fica do outro lado Tem que ir lá na frente assim Sei lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL